Chama elas pra casa, chama elas pra casa Esse é o momento que a gente comemora Tim-tim, um brinde a nossa vitória Chegou a nossa hora, por dentro recalque e chora É foda e como sempre a língua deles descontrola O Sheldin tá no atirado, nem liga mais os parceiros Se vendeu pro mundão e acha que tudo é dinheiro Segura a língua recalque, de vocês eu já tô cheio Sempre foi falso comigo e quer pagar de verdadeiro Não, não, seu joguinho eu já conheço Eu corri atrás e só tô tendo o que mereço Um drink pros parceiros que estão desde o começo Que sempre corre comigo, esses eu reconheço Mete o fogo no cavão, mano já esquenta as brasas E chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei logo os parceiros e hoje a bebida tá pagada Chame elas pra casa, chama elas pra casa Mete o fogo no cavão, mano já esquenta as brasas Chama, chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei logo os parceiros e hoje a bebida tá pagada Chame elas pra casa, chama elas pra casa Hoje sim, sinto o gosto da vitória Lembro de antigamente lá do tempo da escola Sempre fui tirado, sempre fui humilhado Com muita fé em Deus, somos abençoados Perseverança, esperança é a chave Demonstra capacidade, encontrando a felicidade E assim, através cima de meu horizonte Tem muita água pra correr debaixo dessa ponte Vamos chegar, devagar em um bom lugar Saber chegar, com respeito respeitar Brumbel é aquecido, o rachixe é o paquitanês Agora é o chão, tio e o novo triplizado japonês Mete o fogo no cavão, mano já esquenta as brasas Chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei logo os parceiros e hoje a bebida tá pagada Chama elas pra casa, chama elas pra casa Mete o fogo no cavão, mano já esquenta as bras Chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei logo os parceiros e hoje a bebida tá pagada Chama elas pra casa, chama elas pra casa Chama, 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 chama ela pra casa Chama, 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 chama ela pra casa Quando meu carvão mano já esquenta as pras Chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei lá no espaço e hoje a bebida tá paga Chama elas pra casa, chama elas pra casa Mete o fogo no carvão mano já esquenta as pras Chama, chama elas pra casa, chama elas pra casa Eu chamei logo o espaço e hoje a bebida tá paga E aí Obrigado.